Olá, aqui na ONU News a gente dá as boas-vindas a Rogério dos Santos do Timor-Leste. Ele está aqui para participar do Fórum Político de Alto Nível que está ocorrendo no Conselho Econômico e Social Ecosoc e que analisa como os países estão implementando os objetivos de desenvolvimento sustentável. É a chamada Revisão Nacional Voluntária e esse ano tem 39 países, Timor-Leste e Portugal, são os dois países de língua portuguesa na lista. Sr. Rogério dos Santos, bem-vindo à ONU News em Português. Muito obrigado. Qual é a mensagem que Timor-Leste traz sobre esse cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Como está a implementação no país? Muito obrigado mais uma vez. Primeiro, antes de mais, quero agradecer à Rádio Lusófono por ter convidado a gente a participar nesta manhã. caloroso, um dia muito importante para a gente aqui nas Nações Unidas. O Timor-Leste teve um percurso amargo durante vários anos. menos de... são completamente mais de duas décadas. Mas iniciou a sua reconstrução nacional a partir dos escombros após o chamado Setembro Negro. Com a evolução do tempo, Timor-Leste começou a multiplicar os seus esforços e esses esforços vêm transformar num progresso muito significativo, muito alto para o povo e também para o país. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a gente concentra mais no ODS-16, sendo como tema global do relatório do Vienar deste ano. Entretanto, reconhece a resiliência da determinação do povo timorense em ultrapassar as consequências devastadoras do conflito e da violência. Destaca o empenho do governo e dos seus parceiros na reconstrução do país e na criação de um futuro melhor para o povo e para o país. O Timor-Leste promove uma sociedade pacífica, acesso à justiça e criação de instituições capazes de promover a inclusão social. E acredita que o progresso nesta área é fundamental para a concretização de todos os ODSs. Quando o senhor fala em todos os ODSs, claro, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o prazo é até 2030, mas nós sabemos que muitos países ainda lidam com desafios. E nós temos sete anos pela frente. E esses encontros aqui no EcoSoc, outros encontros, como Cimeiras também, é justamente para avaliar, para saber como se alcança ou como se avança nesses últimos sete anos. Eu gostaria de falar também sobre o objetivo 5, não é? De igualdade de gênero. E os desafios e esforços também que Timor tem feito, principalmente com relação a violência às mulheres, à igualdade de gênero, mulheres em espaços de decisão. Como está sendo no Timor essa questão? Bem, sobre a questão do gênero, a violência doméstica, a violência doméstica lá em Timor-Leste, nota-se ainda muito alto, devido ao sistema paternalista que levou há tantos anos. E as organizações, tanto nacionais como internacionais, estão a ajudar as organizações nacionais para levar, para conduzir, para promover e para informar as pessoas que não devemos viver dentro deste ambiente. Porque o mundo é outra coisa, o mundo está avançando para frente e nós devemos pensar positivamente em outras coisas. Que a mulher, a mulher é a nossa parceira, é a nossa parceira. A mulher é parte da nossa vida também. E assim também dentro da casa, os filhos, a família toda, são partes de uma família. Por isso a violência doméstica deve ser apagada. Não de uma forma drástica, mas gradualmente nós temos que olhar e temos que ver formas positivas para melhor prevenir e para o futuro, se calhar, a gente tem que erradicar a violência doméstica. Claro, Rogério dos Santos. E esse também é um trabalho com homens, não é? Homens e mulheres, principalmente meninos e meninas, as novas gerações.